Música Foi aprovada na Comissão de Finanças e Tributação a PEC que define renda mínima para servidores públicos da educação. De acordo com a proposta, não haverá rendimento inferior a R$ 5 mil em Santa Catarina. No entanto, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação alerta que nem 50% dos funcionários serão beneficiados e alguns terão um impacto muito menor. Os valores, segundo a instituição, podem ser de R$ 3 a R$ 2 mil, dependendo do vencimento atual. A deputada Luciane Carminati, que relatou a matéria, defendeu que ainda há necessidade de avanços. O nosso foco central é, em primeiro lugar, reforçar o trabalho que esta casa está fazendo, que tem o reconhecimento, inclusive, do governo do Estado, para que se envie um projeto de lei em seguida e que trate do plano de carreira. A comissão também aprovou duas medidas provisórias. Uma, altera a lei que estabelece medidas temporárias adotadas pela Secretaria de Estado da Saúde para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus. Em resumo, a proposta estende para 30 de setembro o prazo do decreto para dar continuidade a essas medidas. A outra trata do ressarcimento a hospitais prestadores de serviço do SUS de despesas extraordinárias, realizadas pelo mesmo motivo. O colegiado também aprovou a matéria que trata da isenção do ICMS nas operações com medicamentos relacionados ao kit de intubação para o combate ao novo coronavírus. Trata-se de internalização de convênio do CONFAS, medida essencial e urgente entre a necessidade de proporcionar a agilidade exigida para garantir acesso a uma série de medicamentos que compõem o popularmente denominado kit de intubação. E aí Abertura